Eu acho que a transformação digital foi tão rápida que eu acho que há gajos da minha idade que são velhos. Há putos que são velhos, porque de repente, lá está, tu tens 30 anos, vamos supor, e vives-te a ver televisão a vida toda. E a tua referência é a televisão, apesar de a internet já existir há 20 anos, mas só se transformou num órgão de comunicação de combate direto às televisões há meia dúzia de anos. Portanto, há gajos que se calhar têm 30 anos, mas que ainda se lembram é do Buereré e do Telejornal às 8 e que estão completamente datados e não se conseguiram se calhar adaptar. Portanto, imagina, pá, chefes de redação de 58 ou de 60, eles sabem lá, de vez em quando eles descobrem que estão em casa e as filhas é que estão a ver uma macacada qualquer de um daqueles youtubers de cabelo azul e eles olham para ali e veem que aquilo tem 4 milhões de views e ficam, hã? E depois, e mesmo as marcas, mesmo a malta que põe dinheiro nos sítios, não sabe bem, acho eu que ainda está tudo à palpa de rede, ainda ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer ao dinheiro. Porque, obviamente que a televisão continua a ser um aglomerador financeiro gigantesco, mas, e isso vai começando a acontecer, já acontece, que é começares a dar dinheiro aos putos, aos youtubers e mete aí a B-Small, a coisa que velha. E vai sair-te muito mais barato do que comprar 30 segundos de tempo de antena no horário nobre de um canal generalista. Só que eu acho que as tantas também não sabem bem o que é que há de fazer, pá. Então, às vezes, enterram dinheiro em sítios absurdos e depois, eu acho que está tudo ainda a palpar terreno. E como isto foi muito rápido, só nos próximos 2, 3, 4, 5 anos é que se vai transitar em definitiva e com alguma coerência a entrega de dinheiro, está tudo ainda muito aos papéis, dá-me a ideia. Acho que, às vezes, há marcas que têm, tipo, dinheiro na mão com quem mais acaba e tu diz, porquê é que eu faço isto? É pá, aquele puto tempo de seguidores. Portanto, pá, liga-lhe, diz-lhe para ele ter uma ideia, pá, para fazer-me uma cacada connosco. Pá, às vezes recebe-se coisas dessas, não sou só eu, eu não tenho assim um alcance de um milhão ou dois milhões como têm esses putos, mas o que acontece muito é isso, as marcas não sabem o que é que vão se fazer, não sabem como é que vão chegar às suas pessoas, ao seu público. Tem essa vantagem no YouTube ou nas redes sociais, tu conseguires fazer um target muito direitinho, porque sabes perfeitamente que YouTubers X, as analíticas estão lá todos, dos 6 aos 12 anos, 80% vê isto, dos não sei o que às não sei o que às 80% vê aquilo, 20% aqui, 15% de gajas, 85% de homens, está tudo ali estruturadinho, eles conseguem perceber isso, só que eles não sabem como é que vão de fazer, como é que vão de pôr as pessoas do seu lado, ainda não sabem como é fazer isso. Mas acho que é isso, acho que é o próximo desafio da malta com o poder financeiro, saber distribuí-lo da melhor forma para a marca, que eles não se cagavam aos criadores de conteúdo, obviamente, eles é que não sabem o que não de fazer, está tudo ainda... Eu acho que ninguém sabe, na verdade, nem as televisões sabem muito bem, as televisões e as rádios, particularmente, tiveram uma resistência muito grande a fazer parcerias com a internet, tinha ouviu a internet como um concorrente, pá, tu vejo perfeitamente tudo, o Ricardo Araújo Paredes na comercial, obviamente que aquilo tem o sucesso do Caracas no YouTube, acabam aquela merda e editam, e na hora seguinte tem que estar no YouTube, não podes estar a brincar com isto, não podes fingir que a internet é mau, é um bicho-papão que vem para nos lixar a todos, não pá, bring it, bora uniformizar isto, bora ser amigos, vamos todos ser amigos, e temos que aproveitar, não podemos ver a internet como um... e há como um adamastor que vem reventar com isto.